A gente tem acompanhado em vários países do mundo, o lixo é muito problemático, traz um dano ao meio ambiente, como Juína é um aterro sanitário já muito antigo, vem passando por várias mudanças e hoje tem que mudar a lei, tem que mudar o projeto de tratamento. Eu tenho estudado muito sobre lixo, lugar que a gente passou, em 2007 eu fui em Curitiba, onde vi que lixo dá dinheiro. Então, o que eu trago para a população juinense, para o Poder Executivo, eu sempre digo que o Poder Executivo e o vereador tem que olhar o olho de águia, enxergar um pouco. Fabrica-se tijolo com prástico, então você consegue fazer quatro casas no valor de uma, com lixo. Produz poda de árvore com produto orgânico, produz compostagem. O líquido que sai do aterro sanitário, em vários países no Brasil, tira a parte química, faz um tratamento e leva para passar nas hortas e usa como defensivo, que em vez de usar veneno, usa aquele produto. Então, eu digo assim, que lixo dá dinheiro? Dá gás? No Rio de Janeiro tem um município que tem 60% da frota dos catadores de lixo, é tratado e andado com gás do lixo. Então, dizer que é uma discussão importante, tem que ser feita, tem que mudar, mas dizer que dá para fazer dinheiro de lixo. É importante uma discussão como essa? É um passo em que a gente percebe vários municípios aderiram e um passo que Juína está dando, porque existem leis, existem órgãos que fiscalizam e duro essa questão ambiental. Hoje, se a cidade não tiver um aterro sanitário dentro da lei, ele entra com improbidade administrativa, o prefeito pode até perder a gestão. Eu só digo assim, que tem que fazer uns estudos mais profundos, temos que ter ideias novas, projetos novos, para que o lixo gere dinheiro para a população juinense e baratir custo.